Qual é o melhor tablet pra você escolher hoje? Um tablet da Samsung ou um tablet da Apple? Especificamente o melhor tablet da Samsung, que é o Galaxy Tab S7 Plus ou então o iPad Pro com M1. São os dois melhores, o da Apple e o da Samsung. Qual você deveria escolher? E antes de continuar o vídeo, dá uma pausinha e coloque na sua agenda este evento importantíssimo. Cris, o Greg tá aqui! Eu trouxe um presente pra senhora. Natal, época de abrir sorrisos e presentes. Você não vai ganhar presente de Natal. Liga não, Cris! O importante é o espírito natalino. Pra gente passar esse Natal na maior paz de Cris. Feliz Natal! Feliz Natal! Natal no Brooklyn, a partir de sexta, dia 24, 9 e 10 da noite, no Comedy Central. Nós todos lhe desejamos um grande Natal. Então já sabe, Natal com o Cris na sua TV, dia 24, 9 e 10 da noite, no Comedy Central. Anotou? Bora pro vídeo. Como diria Crash Bandicoot, UAU! Ou ainda, segundo o Crash, a resposta de um minuto é o Apple iPad Pro. Come-o! Tem que falar isso, senão o pessoal pensa no iPad Bionic, como o Jordan já avisou. Só que essa resposta curta não é o motivo de você ter aberto o vídeo. Você quer saber o porquê, o preço deles é diferente, é igual, onde cada um é melhor. Porque não é porque uma escolha ganha da outra que tudo vai ser melhor no Samsung, tudo vai ser melhor no iPad. E eu sempre fui o defensor de tablets Android aqui no canal. Justamente por isso que o Jordan vai advogar em causa da Apple, que eu estou dizendo, neste caso talvez seja uma escolha melhor. Só que ainda assim, promoções existem, um é mais barato que o outro. No momento que você vê um deles como mais atrativo, esse vídeo vai te ajudar a dizer, puxa, esse aqui vale a pena mesmo com defeito tal, 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 tal. Bem-vindo a esse comparativo, onde você já sabe o ganhador desde o primeiro minuto, mas fica pela explicação completa. Bora! Conforme o Adriano já comentou aí pra gente, esses dois aparelhos são bem concorrentes. Tanto em preço, quanto em muitas especificações. Se a gente começa a folhear aí os sites oficiais, a gente vai descobrir que eles têm medidas muito parecidas. Com a exceção de que o iPad é um pouquinho mais pesado. Isso é um grande problema no dia a dia? Se você vai carregar ele no seu braço aqui, talvez. E se você for folhear aí os sites oficiais, você vai descobrir que eles têm medidas muito parecidas. Com a exceção de que o iPad é um pouco mais pesado. Isso é um problema? Via de regra, acho que dá uns cento e poucos gramas de diferença de peso. Via de regra, talvez não. Porque se você vai utilizar um modelo Pro, é provável que você vai executar tarefas profissionais. Tipo desenhar, tipo editar vídeo em 4K. Que são aparelhos que têm capacidade pra isso. E aí você provavelmente já vai ter uma capa com teclado, essas coisas todas aí que acabam sendo essenciais pra quem vai trabalhar de verdade com o tablet. Então nesse caso, o iPad pode estar na desvantagem. Mas não é lá um grande problema. Agora, uma coisa que a gente tem que colocar em pauta aqui já de começo, é a questão da caneta. Que a gente já fez um vídeo falando sobre iPad 9 versus Galaxy Tab S7 FE. Se você não viu, vale a pena ver. E lá a gente falava que o tablet da Samsung tem a vantagem de já trazer uma caneta no pacote. Enquanto o iPad não tem. E no caso desses dois modelos top de linha, a gente tem o mesmo problema de volta. O Samsung vem com uma caneta que é excelente, uma caneta muito boa. Com um tempo de resposta em 9 milissegundos. Enquanto o tablet da Apple não tem caneta. O que significa que você vai ter um gasto extra aí pra comprar uma Apple Pencil 2, que custa provavelmente mais de mil reais. Então já são coisas pra você colocar aí na conta antes de efetuar a sua compra. Porque se você vai usar a caneta, você vai ter dois gastos no produto da Apple. Enquanto no da Samsung já vem esse item. Primeira coisa, quando a gente fala de caneta no Tab S7 e caneta no iPad, são duas coisas completamente diferentes. Primeiro que a caneta, na minha opinião, do Tab S7 Plus, ela é uma graça, uma beleza. Porque ela foi muito bem desenvolvida ao longo de muito tempo, em comparação ao tempo que a caneta da Apple existe. Só que é só isso. Dentro dos apps da Samsung, essa caneta é magnífica. Você tem traços que seguem a pressão, a curvatura que você aplica na tela. É sério, é surpreendente. Você fala, caramba, isso é uma mesa digitalizadora de qualidade. Eu posso fazer trabalhos artísticos incríveis, magníficos. E é isso. Você vai entrar na Play Store, procurar na loja Android, aplicativos que entendam e conversem com essa caneta nessa qualidade. E você vai ver que não é bem assim. Você chega para o aplicativo e fala, aplicativo, olha só que legal, eu tenho aqui uma caneta maravilhosa que a Samsung fez. O aplicativo vai falar mais ou menos assim para você, pega essa caneta e coloca de... Infelizmente, não são todos os apps, na verdade são pouquíssimos, que entendem perfeitamente o que a S Pen significa. Isso também acontece no lado do iPad? Acontece, porém existem mais aplicativos que entendem de fato o que a Apple Pen still faz. Entendem a precisão, conversam bem com o sistema, porque vocês já sabem. Android é um sistema aberto, iOS é um sistema fechado. E no caso, iPadOS é um sistema fechado também. É muito mais fácil você ter uma integração dos recursos completos da Apple Pen still nos aplicativos para iPad do que no Tab S7 Plus. Na real, o que acontece muitas vezes quando você está trabalhando com o Tab S7 Plus é que dá a impressão que ela é uma caneta stylus qualquer, ou seja, um input comum de caneta comum, porém com o conforto, ergonomia, qualidade e precisão da Samsung. E só, todos os recursos extras ou incríveis que você tem, clicando o botão, agitando, não interessa. O aplicativo fala, ah, é uma caneta. E é só isso. Então, para você que está pensando em trabalho profissional ilustração, funciona muito bem no Tab S7 Plus. Funciona como deveria no iPad. E é triste isso. Não estou brincando. Inclusive, o pessoal que tem estúdio de tatuagem normalmente usa iPad para projetar tatuagem já no braço antes de fazer de fato. É ali um esboço, um preview muito realista. Então, isso já diz muita coisa. É mais simples a ferramenta funcionar otimizada no iPad. Eu digo isso como usuário de Tab S4, de Tab S6, de Tab S7. Então, é muito bom por parte da Samsung e é muito ruim por parte do Android. E a Samsung, com certa experiência Android, como se fosse um remendo bem feito, mas ainda assim é um remendo. Olha, tudo isso que o Adriano falou é bastante verdade. Eu, como desenheiro, desenhista, já experimentei os dois produtos e acabei optando pelo iPad. No caso, eu não tenho iPad Pro porque dinheiro não está caindo em árvore, né? Ou não está crescendo em árvore, é alguma coisa assim. Mas eu tenho o iPad 9, por exemplo, e eu acabei optando por ele porque, de fato, tem uma grande gama de aplicativos ali. E as respostas são muito precisas. No Samsung Galaxy Tab é ruim? Não, mas, infelizmente, por exemplo, os aplicativos que eu utilizo não existem no ecossistema do Android. Então, eu não tinha como usar porque, né? Enfim, é isso. Eu já trabalho com os aplicativos em Windows e Mac. Que quando eu quero continuar no tablet, eu preciso ter um software compatível, né? Então, acaba fazendo bastante sentido. E, enfim, essa é, claro, que é a minha impressão. Aí, cada um, cada um, se os seus aplicativos existem para Android, então, por que não optar pelo Tab S7 Plus, né? E aí, a gente entra num outro ponto importante, que é a questão da tela. Os dois têm tela de 12 polegadas. Aliás, esse é um ponto que a gente ainda não tinha comentado, que existe iPad Pro com processador M1 e tela de 11 polegadas e também com tela de 12. E a gente está falando do modelo de 12 polegadas. Portanto, os dois modelos que a gente está tratando aqui estão ali na casa das 12 polegadas. E a gente também tem resoluções parecidas, o que significa definições parecidas, ou seja, densidade de pixels muito similares. No caso, 265 pixels no iPad Pro e 266 pixels por polegada no Tab S7 Plus. Então, no caso, é óbvio que a da Samsung é muito melhor, né? Ganha por um pixel por polegada é coisa demais, né? Mas, via de regra, nesses quesitos, a gente tem um empate, porém, a gente tem uma diferença substancial em questão de tecnologia. O modelo da Samsung vem com a tela AMOLED, enquanto que o modelo da Apple utiliza a tecnologia MiniLED. E, na prática, a gente tem um costume aí de sempre ter essa questão, nossa, AMOLED é muito melhor, né? Anos e anos a gente falando sobre celulares que utilizam AMOLED, são superiores em colorido, em contraste, no comparativo com os modelos que utilizam IPS, LCD, qualquer outra tecnologia, TFT, então, nem se fala, né? Enfim, então, se a gente for refletir, parece meio óbvio que o AMOLED é melhor. Porém, não, porque o MiniLED é uma tecnologia muito interessante em tela grande, que ele também vai ter diferentes zonas de iluminação e vai te proporcionar um efeito muito similar, sem ter a questão de fantasmas na tela, coisa que existem em AMOLED maior. Além disso, a gente tem um brilho muito bom no iPad que chega a 1000 nits típico, e acho que a 1600 nits de pico, o que é muita coisa, então, via de regra, pelo menos de minha parte, eu costumo acreditar que o modelo da Apple é um pouco melhor em tela. Substancialmente, não, mas de levezinho ainda parece mais interessante. O que o Jordan falou é bem simples, a gente tá falando de duas telas muito boas, comprando, nossa, qual que é excelente e qual que é excelente ultra? É meio que sacanagem a gente dizer que uma é pior, outra é melhor, porque as duas são tão boas e é só nosso momento de falar, dentre as melhores telas possíveis, qual é a melhor melhor? Então, se você estiver escolhendo só por isso, compra qualquer um, boa sorte e até a próxima! Tá, sendo sincero, inclusive as duas tem 120 Hz de atualização, ou seja, você tem 120 FPS visível na tela. Só que a gente tá pensando num tablet. Tela AMOLED, ela é ótima, porém ela costuma, eu disse, costuma ter um tempo de vida um pouco menor, trabalhando na sua total e máxima qualidade. Tela AMOLED desgasta com o tempo, fica um pouco menos viva a cor, um pouco menos brilhante depois de vários anos de uso. Não é exatamente a descrição de uma tela LCD, ainda mais mini LED. Como usuário de tablet e tablet Samsung, por muito tempo aqui nos testes do Canaltech, sempre defendi a plataforma e continuo defendendo, porque pra mim, Android é uma opção muito interessante para o meu estilo de uso, não sou designer, não sou desenhista, eu faço outras coisas em tablets, então eu gosto de usar Android, sei que dá muito trabalho, sei que tem muita coisa para corrigir, e é justamente por isso que eu tô aqui, porque você talvez não conheça e precise desses relatos. Quando a gente fala de AMOLED, AMOLED é lindo no celular, só que no tablet realmente faz um pouquinho de falta no brilho, porque você usa bastante em ambiente externo, como se fosse um computador, às vezes é... No celular você já percebe bem essa diferença, só que no tablet fica um pouco mais visível. E quanto a fantasmas e tal, a gente não tá falando de burning não, falando daquele jelly effect, aquele efeito gelatina, quando você baixa o brilho, tem cores muito pretas, e dá como se fosse uma tremida na imagem, quando você arrasta partes muito escuras pela tela, é aquela coisa do AMOLED que ninguém fala, e que raramente a gente vê, e que de fato não atrapalha, mas que tá ali presente. Então, sinceramente, é complicado falar de tela entre esses dois. E como o da Apple, nesse caso, está muito bem feito, e a gente sabe que tela grande AMOLED, mais em tablet, fica ok, você consegue ver umas zonas de distribuição de luz meio diferente. Ué, mas AMOLED não tem iluminação individual em cada pixel? Tem, só que de fato fica diferente quando você olha um tablet Samsung. Tanto é que você vê uma migração silenciosa da Samsung de volta pro TFT, ou seja, de volta pra ideia de LCD, né, ali nos tablets topo de linha dela. É estranho, mas meio que há algo a se fazer ainda. Então, sinceramente, é uma tela excelente no Tab S7 Plus, não tenho como dizer nada contra a tela do iPad Pro, então, sinceramente, nesse ponto fica o questionamento pra vocês responderem. Vocês sabem do que eu tô falando? Já viram uma tela de tablet AMOLED funcionando nessas situações, e que dá pra notar esse efeito da parte preta, bem em cenas escuras, dando aquela borradinha, que, opa, sumiu, não era nada, tal. Vocês já perceberam isso? É muito bom, mas não é perfeito. Assim como também o LCD da Apple não é perfeito. É muito delicada essa situação, então, digo aqui que são excelentes telas, sinceramente. Bom, detalhes à parte, a gente sempre cai num assunto polêmico, que é sistema operacional e plataforma. A gente já comentou em outros vídeos da questão de como a Apple migrou do iOS para o iPadOS, criando seu sistema exclusivo, e de como o Android, a Samsung tenta fazer altas acrobacias pra adaptar o Android para interfaces grandes de tablet. Agora, o que realmente pega aqui, não é nem tanto... Quer dizer, isso também pega, né? A questão do sistema e dos aplicativos disponíveis é importante. Mas o que pega, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a questão de como cada marca trata o seu produto. Se a gente for pensar, o iPad Pro, ele tem um processador Apple M1, que nada, nada, é o mesmo processador que a gente tem nos MacBooks atuais. Portanto, a gente está falando de um processador feito para computador. Apesar de ele ser um processador ARM ou ARM, fale como você quiser, ele é um processador tão sofisticado que você vai ter um desempenho simplesmente assustador num iPad. Algo que já é muito bom num Apple A15, mas que fica extraordinário num Apple M1. O tablet da Samsung tem um desempenho ruim de forma alguma, porém, eu não vejo como um desempenho comparável. A gente está tratando, então, do desempenho de um MacBook contra o desempenho de um tablet. Não importa o quanto você otimize o Snapdragon ali, ou um Exynos, seja qual for o modelo, ele dificilmente vai alcançar o desempenho que a gente tem no MacBook. Fora toda a questão de integração e etc. Então, é difícil de conseguir mensurar os dois e colocar no mesmo patamar, porque, infelizmente, nesse caso, a Apple parece estar um pouco à frente. Eu discordo do Jordan, por isso eu vou cair na porrada com ele. Olha, gente, não tem muito o que dizer. Eu sou usuário Android há muito tempo e a plataforma não está pronta nem de forma alguma para virar um computador. O modo DeX da Samsung está lá. O iPadOS é o iPadOS. Ele não precisa ficar botão on-off. Ele já está mais pensado nisso. Ele tem erros? Tem. Detalhe é que tem gente que trabalha com o Instagram todo dia, sustenta a família com o Instagram, enfim, para vocês verem. Não é uma solução perfeita nem o Android, nem o iOS. Mas a culpa é da Samsung, da Apple ou é do Meta? Vou aí, peraí! Já não respeita mais aqui a coisa, mas a questão é que quando a gente fala de iPadOS, ainda assim você tem a orientação dos apps mais bem feita, você tem tudo ali bonitinho, os menus que se reencaixam, você tem a plataforma pensada em usar o aparelho de lado, você tem, de fato, um mini computador o tempo todo. No Android, a Samsung fez um bom trabalho em bater modo DeX e força a funcionar mais ou menos melhor no modo deitado. Você quer um exemplo? Abre o Chrome no Tab S7 Plus, entra no modo DeX, vai ficar a barra de fechar e minimizar ali no cantinho, vai ficar a barra do aplicativo do Chrome e a barra de endereço, vai ficar barra, 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 fica umas três colunas de barra para nada, para nada, o cupom no espaço na tela e depois o Chrome embaixo. É horrível e ainda vai ficar um negocinho da aba, vai ficar quatro linhas inúteis na sua tela, enormes. Então, não está pronto para ser um computador, mas não é isso que o Jordan falou, eu só vim com o meu lamento. O sistema Android não está pensado direito ainda para essa realidade e não é culpa da Samsung e sim do Google, claramente. Então, o iPadOS vai te atender com mais consistência para quem quer usar um tablet o tempo todo. Então, você não vai abrir um aplicativo de notícias e do nada, fica uma tela de celular gigante no seu tablet. Pode acontecer no iPad? Pode, mas vai ser bem menos frequente do que no Tab S7. Não por causa do Samsung, sim por causa do Google. Vocês querem ter uma ideia de como o Google comete erros? É só você pegar os relógios do Google até o ponto que a Samsung teve que intervir com o WatchOS novo, que agora está começando a ir certo porque misturou o software da Samsung com o software do Google. Enfim, é complicado. Uma coisa importante, eu usei muito o Tab S4, muito o Tab S6 e testei legal o Tab S7. E isso tudo que eu citei de software também reflete na memória. O Tab S4 tinha 4 GB de RAM. Ele travava. Quando o Tab S6 você tinha mais memória RAM, mas ainda assim você sentia, opa, o Android pede bastante aqui para funcionar com vários apps aqui, tablet. A customização da Samsung por cima também pede bastante. Então assim, quando você olhar para o Tab S7 Plus e ver que tem uma versão de 128 GB de armazenamento com 6 GB de RAM, é o mínimo para funcionar bem. A versão que você quer é com 256 GB de armazenamento interno com 8 GB de RAM. Se eu não me engano, é só na Coreia, mas temos com 512 GB de armazenamento interno. Se você achar no Brasil, beleza. É que às vezes a Samsung faz isso. Ela deixa a melhor versão só na Coreia. Porque ela é coreana, normal. Acontece, o pessoal de lá deve ser bem exigente. E bem coreanos. Coreia é legal, inclusive. Já quando a gente fala de iPad, ele já começa com 8 GB de RAM na versão mais básica. O que é quase engraçado. A versão mais básica da iPad Pro. Ah, que c****! Ou seja, quando a gente fala de iPad, não se esqueçam que o sistema consome pouca memória. Muito menos do que o Android. E isso não é um elogio, isso é só um detalhe, porque a Apple é extremamente fechada para tudo. Inclusive, falta recurso de um monte de coisa, na minha opinião, quando comparado ao Android e os macros que tem nele. Ou seja, se você usa iPadOS ou iOS, sabe o quanto a Apple é estrita em exigências de sistema para os apps e para o próprio sistema. Logo, 8 GB de RAM, se eu fosse ser babaca e falasse mais ou menos a comparação, seria como se fosse 16 GB de RAM se fosse um aparelho Android feito pela Apple. É muito discrepante, sim. Então, 8 GB de RAM, 8 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, 256 GB de 512. Tem aquela versão absurda de 16 GB de RAM, né, Jordan? 1 TB, 2 TB, né? Computador, né? De fato, usa um processador quase de computador, memória quase de computador. Fica realmente discrepante comparar os dois aqui. Ah, mas vocês não esperaram lançar o Galaxy Tab S8 que tem um esquilo dentro, com o Fred Flinston fazendo o gab... Para! Sério! Para! Depende do Google! A Samsung vai fazer um bom produto? Vai! A Samsung é uma das melhores empresas do mundo. E ela é isso já faz muito tempo, inclusive. Mas ela não controla o Google. Ela é parceira. Olha o mundo dos relógios inteligentes que recentemente vocês viram ser interferido pela Samsung, Google e tudo mais. A Samsung fazia Tizen, um sistema sem apps, com bom software de controle do sistema em geral. Google fazia um software ruim de controle do sistema, cheio de apps. Os dois se juntaram e estão tentando desfazer a negligência do Google com o Wear OS ao longo desses anos. É isso. Falta isso nos tablets. Até lá, pode lançar o Tab S8, S9 e S10. Vai ser mais rápido para fazer as coisas ruins com mais potência. E não é por causa da Samsung, é por causa do Google. Google, sério, vocês têm a plataforma de Chromebooks. Por favor, coloquem isso nos tablets também com dual boot no Android? Muito obrigado. Assim a Samsung usa o hardware ótimo dela com um software bom que vocês deveriam fazer. Então a gente vai ver depois essa questão de preço aí, porque são várias versões, modelos, armazenamentos, memórias RAM, etc, etc. Mas vamos focar ainda em outras especificações que são importantes, não para todo mundo, mas talvez para algumas pessoas, principalmente para aquelas pessoas que gostam de usar o tablet para filmar em show, câmeras. Então não necessariamente a questão da câmera vai ser importante para todo mundo, mas é claro que a gente vai ter que falar sobre isso. Afinal de contas, é um dos itens que está aí nos tablets. A gente tem um sistema de câmera dupla nesses dois produtos. O iPad Pro, com sistema grande-angular e ultra-angular, tendo a grande-angular de 12 megapixels e a ultra-angular de 10 megapixels. F 1.8 na grande-angular e F 2.4 na ultra-angular. E além disso, tem uma grande diferença no iPad que é importantíssima para algumas pessoas que fazem projetos bem específicos, que é o scanner lidar. Não está sabendo lidar com a informação, né? Claro que não, porque eles falam lidar. Seu maluco! É, mas... Aqui, this is Brazil, entendeu? Então o lidar scanner é um scanner que serve para você apontar o seu celular para qualquer lugar e ele criar uma versão tridimensional daquele espaço. Uma tecnologia que infelizmente não existe no tablet da Samsung, que tem uma câmera de 13 megapixels em F 2.0 e uma segunda câmera ultra-angular de 5 megapixels em F 2.2. Então, via de regra, o conjunto de câmeras do iPad está melhor, até porque ele grava, por exemplo, em 4K a 60 frames por segundo. Sei lá quem grava, mas alguém vai gravar. Então, nessa questão, você está bem atendido. Já na parte de câmera frontal, o iPad Pro tem uma câmera de 12 megapixels com o recurso Center Stage, que cabe muito cenário na sua imagem ou nos seus vídeos e, além disso, ele é compatível com o Face ID. O Galaxy Tab S7 Plus tem uma câmera frontal de 8 mega, que também é interessante para você fazer vídeos em Full HD. Porém, ele não tem mais o recurso de desbloqueio facial, já que ele tem sensor de digitais. Então, assim, se você faz muito chamado em vídeo, talvez o iPad Pro seja uma solução mais interessante. Não que o... Talvez? Como assim, talvez? Não, não. É muito diferente a experiência. O que acontece hoje no iPad é aquele raro momento que a Apple dá um salto de inovação que ninguém tomou. Normalmente, a Apple vê isso acontecer em alguma empresa, espera o recurso estar maduro e, a partir daí, implementar. Nesse caso, meio que a Apple e a Amazon deram as mãos e pularam em cima do mercado com um tapa na cara. Que é, ao invés de usar uma câmera que fica mexendo para seguir você, uma câmera muito larga no campo de visão com o software fazendo o corte da imagem mexendo ela para você. Isso realmente é legal. É muito bom. Faz diferença, inclusive, para quando tem mais pessoas na chamada e é um recurso que só está ali. Não tem na Samsung e faz diferença. Quando a câmera traseira que o Jordan falou, quem é projetista, quem faz medição de régua usando a câmera com realidade aumentada e tudo mais, só está disponível no iPad de jeito também integrado e com sensores dedicados de precisão. Então, nesse caso das câmeras faz diferença e o iPad tem uma solução superior em tudo, tanto na frontal quanto na traseira. Pensando agora naquela parte ótima, som de tablet. Vocês que acham que isso é piada, vocês que acham que isso é sarcasmo, não é. Som de tablet é coisa boa quando a gente fala de Tab S7, quando a gente fala de iPad. Eu diria, inclusive, que são as duas melhores referências do planeta Terra, que inclusive a Terra não é plana e nunca será. Essa é uma mensagem importante, né? Sempre que a gente fala de 2021. São os dois melhores do mundo, os dois melhores do planeta para falar de alto-falante compacto, alto-falante pequeno que tem som gostoso, que tem som bom, que tem som envolvente. Cara, você consegue ouvir música muito em paz nesses aparelhos, de verdade. Tanto o iPad quanto o S7 tem sistemas muito bem projetados, uma engenharia de som muito boa para que essa saídinha de nada reverbere de um jeito muito agradável, parece que a caixa é muito maior e mais potente do que ela realmente é e até ensaiam uns graves de um jeito aceitável para uma caixinha que é desse tamaninho. E não é uma, na verdade. São quantas, Jordan? Quatro. Quatro caixas ao redor do corpo dos aparelhos? Não, não são quatro caixas, são quatro alto-falantes, na verdade. Alto-falante geralmente é redondo, né? Então, sei lá, não me parece muito caixa. É que nem caixinha de som Bluetooth, que daí já não é mais caixa, virou um cilindro, virou uma esfera, tantos formatos, né? Apesar desses alto-falantes e desses aparelhos serem bem planos e tudo mais, o som é muito bom, de verdade. Essa distribuição de som entre eles, ao redor do aparelho, é muito boa também, então eu fico em dúvida de qual recomendar, que sinceramente, o Tab S7 Plus tem um sonsaço, com aquele TANDES BY AKG, né? Porque Samsung AKG, Harman virou toda uma coisa só. Só que o da Apple, eu diria que as versões passadas que empurraram os outros tablets em melhorar o som, porque o iPad sempre foi bem conhecido pelo som integrado dele. Portanto, o que poderia ser o grande diferencial é conectar fone de ouvido com um fio num dos dois. E nenhum dos dois aguenta isso. Teria que ser um fone convertido no USB tipo C. Aí nessa hora, a gente bateria na Apple, ah, usa Lightning! Não usa Lightning, usa USB tipo C, igual a Samsung. Então nessa parte, os dois aparelhos são bem parecidos. Numa primeira olhada. Bem parecidos, aham. Sendo que o iPad tem Thunderbolt 4. para a altíssima velocidade, para você conectar monitores externos e vários dispositivos, desde que você compre, é claro, atenção, adaptadores não inclusos no pacote, compre separadamente por vários reais ou vários dólares. Então, esse é um ponto que a Apple acertou bastante no iPad Pro. Conforme a gente já comentou, ele está mais chegando ali no ponto de ser um computador. portanto, ele tem uma gama de possibilidades para conexões interessantes. Por isso que ele tem USB Type-C com o Thunderbolt 4. E aí você pode transferir então dados em altíssima velocidade. Então assim, eu vejo o seguinte, ele é realmente um produto Pro. A gente tem essa coisa de nomenclatura, Plus, FE, Pro, não sei o que. E no caso, muitos aparelhos Pro nem sempre são Pro. Mas aqui parece que a Apple realmente criou um negócio para profissionais, porque você pode transferir então arquivos grandes, que é interessante para quem trabalha com edição de vídeos em 4K, que é colocar muito dado ali, então ele pega rápido. Se você tem ainda um modelo de 1TB, 2TB, cabe muita coisa. Ele lida bem com isso. E além disso, você pode colocar até em saída externa. Ah, minha tela aqui já não é suficiente. Então você expande a funcionalidade do tablet. Uma coisa que fica um pouquinho mais difícil no modelo da Samsung, ah, o Galaxy Tab S7 Plus, dá para você conectar a tela externa, dá para você fazer um monte de coisa também. Modo Dex, não sei o que, não sei o que lá. Dá. Agora, talvez não com as mesmas resoluções e mesmas velocidades que a gente tem no iPad. Olha, o Jordan me soltou aqui para falar de bateria, só que eu estou desconfortável, porque a gente tem o número da bateria do Galaxy Tab S7 Plus, que são 10.090 mAh, e no caso do iPad Pro, a gente tem um número que é só estourando o tablet para saber, porque a Apple não fala, né? É isso aí. Mas outros sites falam. Você diria que tem quanto de bateria? 10.700 e alguma coisa, porque nunca é redondo, não pode ser redondo. Tem que ser tipo 10.713. Isso é terrível. Para tirar uma pira. É. Que daí chega numa autonomia específica de 20 horas, que eles calculam baseado em teste de laboratório que só eles sabem calcular. Baseado na fórmula de Bhaskara. Sabe tudo o que o Jordan descreveu? Meio que também define como funciona isso no lado Samsung da coisa. Eu não tenho nenhuma crítica à bateria dos dois aparelhos. São extremamente interessantes nisso. Se você é usuário padrão, isso significa que você vai lá, instalar, usou e colocou de volta na mochila. Isso no Android pode dar problema. Novamente, ponto para a Samsung que tem o recurso de desabilitar alguns aplicativos depois de um tempo que você não está usando. Mas, observação para o Google que há tantas e tantas e tantas gerações tenta no Android implementar o projeto Butter, o projeto Muffer, o projeto Guffer. sempre muda de nome, sempre há alguma novidade para otimizar a bateria do dispositivo. Porque alguns aplicativos funcionam o tempo todo ao ponto de aquecer os aparelhos, ao ponto de usar a conexão o tempo todo de fundo, mesmo com a tela desligada, e esses aplicativos têm que entrar no modo dose, no modo hibernação, no modo de suspensão. Ainda o iOS é melhor nisso. Ainda é mais consistente a bateria do iPad. Como usuário de Tab S7, como usuário de Tab S6 e Tab S4, não! Eu consigo mais bateria do que o iPad. Ha! Porque eu tenho um monte de app instalado monitorando, porque quando eu instalo um app no tablet Android, eu desabilito ele funcionar os dados em segundo plano, eu desabilito ele funcionar em segundo plano também, eu restringe a atividade e permissões dele. Eu tenho muita preocupação. Inclusive, estou entrando nas configurações do meu celular nesse instante, vamos em bateria, limitando o uso da bateria para 189 apps. Eu coloquei tudo isso em restrição. Eu fui lá e marquei cada um desses para não funcionar. Aqui, ó. Restrito a 36 dias, restrito a 257 dias, restrito a 355 dias. Para você ver há quanto tempo no formato celular, né? Restrito a 6 dias, restrito a 77 dias, o Google Drive está restrito a 234 dias. Então, eu faço isso. Por isso a bateria dura. Quem é usuário Apple, usa. Eu amo Android, mas dá trabalho. Por isso eu tenho que ter a honestidade de falar. Gente, é um sistema muito bom para quem está disposto a fazer esse espaço a passo, fazer essa dedicação. O iPad é só pegar e usar. O nome disso é consistência. O iPadOS é mais consistente. Ele não é melhor. Ele é mais direcionado, mais otimizado, mais planejado. Você vai falar que a bateria é melhor no iPad Pro, Jordan? Não vou falar nada, não. Estou tranquilo. Eu não quero instigar o ódio de ninguém, né? É isso, gente. Bom, dito tudo isso, chegamos ao nosso ponto final, que é a questão do preço. em que temos umas coisas novamente absurdas. A gente já comentou no outro vídeo de comparativa entre iPad 9 e Tab S7 FE, que os preços estavam meio esquisitos, em que, às vezes, o iPad estava até mais barato. E aqui, a gente tem de volta essa situação esquisita, em que os dois estão na faixa de 8, 9, 10 mil. E só que, assim, na versão de 128, por exemplo, a Apple tem mais memória, né? 8 GB de RAM contra 6 GB de RAM. E com outras considerações que a gente já fez aí de que o iPad acaba tendo algumas vantagens. Então, no mesmo preço, eu acho que nem tem muita discussão, nem tem muito o que você pensar. Exceto, voltando àquela questão lá de que o iPad não tem a caneta. Então, você vai ter um gasto a mais, necessariamente, se você for trabalhar com isso, é claro. E se você for comprar o produto oficial da Apple, vai sair pelo menos uns mil reais. Já se você for comprar outras canetas, pode sair um pouco mais barato. De qualquer forma, o que vem a questão é se eu tenho dinheiro, tá entendendo? Se você tem dinheiro, meu amigo, aí tanto faz, né? Se é 8, 9, 10 mil, enfim. E agora, se você quer economizar, aí você vai ter, por exemplo, iPad Pro, Tab 7, Tab 7 FE, iPad Air, iPad 9, tem tantos outros modelos. Agora, como a gente tá na casa já dos 10 mil, eu acho que o dinheiro aí não é tanto uma questão que vai ditar a sua escolha. Já as especificações, as coisas que a gente abordou aí de experiência, de configurações, de processador, de conectividade, tudo isso é o que vai fazer você escolher o seu produto. E aí, você vai ter que ver qual que é o mais interessante pra você. Numa promoção interessante, num preço melhor, eu diria que os dois aparelhos são uma alternativa curiosa, sim, porém, se você está com preços próximos, talvez o iPad Pro mostre mais longevidade, mostre mais maturidade de sistema. Novamente, a Samsung faz um hardware excelente, um tablet excelente, mas o Google ainda precisa melhorar muito o sistema. Você vai sentir essa diferença, sim, ao passar de muito tempo. Então, pagar o mesmo preço por um produto maduro e um produto que está chegando lá por conta do sistema é uma escolha complicada. Se você optar pelo Tab S7 Plus, você vai fazer muita coisa, quase tudo do iPad. Porém, talvez você note que, hum, falta polimento. É um ótimo aparelho. Porém, existem questões e eu tenho que te avisar, senão seria errado da minha parte ocultar esse esforço a mais que vai dar você usar um tablet Android. Talvez seja melhor pensar até num computador com Windows, mas pelo preço certo, pelo desconto certo, é um bom aparelho, sim, um ótimo aparelho. Inclusive, eu trabalhei um ano com o Tab S4, trabalhei outro ano com o Tab S6 e eu trabalharia com o Tab S7 Plus sem problema algum. Mas, novamente, é o meu perfil de usuário. Eu sei que dá trabalho. Eu tenho que adaptar o meu estilo de trabalho pra caber na limitação do tablet Android. Você tá disposto a isso? O Jordan deu um exemplo ótimo. Ele trabalha com softwares profissionais nos computadores e ele continua fazendo isso no tablet. Ele só continua o mesmo projeto. Eu não. Pense nisso. Tablet com Windows. Foi boa, hein? Eu não falei tablet com Windows. Você não vem de piadinha, não. Eu falei computador. Computador com tela touch de Windows se eu tenho dinheiro. Olha! Olha! Enfim, gente. É, tá aí dadas as opções pra vocês. Esse foi mais um vídeo de comparativo que muita gente pediu nos comentários. E, novamente, fica o espaço aberto aí pra vocês colocarem quais outros comparativos vocês querem de tablets. Sejam dessas marcas que a gente abordou hoje ou de outras marcas que são meio incomuns no Brasil. E, smartphones, qualquer comparativo que você quiser, você deixa o comentário aí. Ah, Nescau vs Toddy. Deixa aí. Provavelmente não vai ter, mas o importante é a gente conversar, né? Também não esquece, é claro, seu like campeão. No caso, é o Reg Luz. E, também, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E eu sou o Fabio Jordan. Agradeço a sua companhia em mais um vídeo. Quer dar o tchau também? Tchau! Esse foi o tchau do Pato Donald. Até a próxima. Tchau, tchau! 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 Tchau!